No dia 22 de outubro, a Unisci recebeu a visita do representante do Consulado-Geral da República Tcheca. O motivo é um contrato de apoio financeiro pelo qual o consulado beneficia, por meio de um edital internacional, um projeto de extensão da universidade pela redução da violência doméstica familiar. É edital, é público, aberto para todos os que querem participar e foi escolhido exatamente pela qualidade do projeto que foi apresentado, não só pela parte formal, mas também pela importância que a República Tcheca dá a esse aspecto dos direitos humanos, os direitos da mulher, proteção de mulher contra a violência doméstica. O projeto, intitulado Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar Direitos e Garantias Legais da Mulher, existe há sete anos em Santa Cruz do Sul. Atualmente, também beneficia as cidades de Montenegro, Venancio Aires, Sobradinho e Rio Pardo. Nós já temos esse projeto há alguns anos na delegacia de Santa Cruz. Ele consiste, ele acontece da seguinte forma, a mulher quando chega na delegacia, ela chega bastante fragilizada, ela não tem informações dos seus direitos, enfim, o que ela pode fazer, para quem ela pode recorrer. Esse é o papel do nosso projeto. As nossas bolsistas, elas atendem essas mulheres num lugar reservado, dentro da delegacia, num lugar reservado, de uma forma mais, com mais sensibilidade, uma forma mais humana no atendimento. Esses recursos que nós conseguimos através desse digital internacional, a Transition, eles, na verdade, eles trouxeram para a gente estrutura física. A gente adquiriu mesa, cadeiras, computador, impressora, para poder fazer esses atendimentos.